Ó, aqui tem que tomar muito cuidado, porque tu não pode nem pisar aqui. Por quê? Não tem que gravar. Não. Por favor, por que você pode gravar? É. É proibido. É porque estão inspeitando, né? E aí, bora pra vacina? Bora! Bora! Não? Não. Ó, o carro, vem. Olha o carro, gente. É? A gente veio de manhã. A gente veio de manhã, só que não tava vacinando, só à tarde. Aí a gente foi pra casa, almoçou e voltamos. Eita, meu Deus, esses três brigas, minha gente, você não tem noção, não. Não, é só liga uma vez no dia, eu acho. Tinha, gente, um... Sai daí, saia. Não é safariz, não, minha gente, é regador. Ah, safariz, não, safariz é aquele negócio de água, né, mãe? Nossa, aqui dá vazio, minha gente, agora tá cheio. Vai lá pro canto, minha gente. Eita. Ó, o banho é tracoalhado. Agora vamos ver se eles são corajosos mesmo e vai deixar dar vacina. Não, não, não precisa, não. Precisa. Bora, mãe. Eu quero ser o primeiro porque eu não quero ser o último porque vai demorar, eu vou ver e vai ser o pior. Vai dar agonia. Dá agonia? Então tá certo. Ó o carro. Eu vou gravar lá pra vocês verem. Vamos ver quem vai ser o mais corajoso daqui. Ó o carro, Miguel. Mãe, vai doer? Não. Mãe, vai doer? Ainda tem que descer mais uma, ainda. Cadê? Ele sobe. Não, vem pra cá. Vem pra cá, chegue. Lá pra baixo. Aqui, aqui, ó. Mais um elevador, bora. Você tá com medo, não? Não. Mãe, mesmo que ela desce a escada, o que é que é você, né? Então vamos, de elevador, então. Vamos lá, que é a banhinha. Próxima não, mãe. Relaxa, mãe. Segue o mestre. Olha a banhinha, que lindo. É. Vai, fica aí, tá? Caiu, eu entre e deixo vocês. Quê? Tá bom, mãe, a gente desce. Eu desce com ele. Vai. Eu gosto, mãe. Vem. Vem logo, entra. Qual é o teste? Levanta. Vem cá. É, precisa de uma parte. Não, precisa não. Tá na borda. Tá. Tá com medo, minha gente. Ah, não, filma, filma, não. Filma, não. Sai daí da porta. Não pode, cai na porta. Por quê? Porque você pode no braço. É sério, mãe. Não, mãe. Ai, caiu. Isso é você. Cala a boca. Vamos lá. A gente subiu. Vem. A gente desceu. Desceu. A gente já tive que ir rodar o shopping. Rodar o shopping inteiro. É não, mãe. Não é aqui não. É do outro lado ali, ó. Pra achar o banheiro. Pra levar esses meninos. Cadê eles? Ali. Meu Deus do céu, Will. Tereck. Meu Deus. E agora? É a caixa. Agora vamos lá tomar tal vacina pra gente poder andar mais tranquilo aqui. Não é não? Não é não? Você vai ficar. Out of my head. Under my bed. Think it's something. Out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you look like a ton. Tchau E você, Guel, doeu? Tentando fugir da câmera Cadê o Guel? Não dá pra ver o buraquinho, é muito pequenininho Ai minha gente, até Tá, até eu entrei no meio Até eu tomei a vacina Não Assim, não é que dá, é que a gente fica com medo da agulha Então é isso, a gente vai andar um pouquinho aqui Pra gente conhecer E é isso Acho que é lá na frente Eu tá afundi É, espera Afundiu Dá pra jogar? Não Não mexe Não mexe Aqui, lá em cima É a praça de alimentação Ó Câmera Não 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 Dá aquele cano lá no meio Não 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 Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.